MÚSICA A noite toda toma O quê, pai? Vai, toma, vai, toma Vai, toma, vai, toma Vai, toma, essa é o nome Vai, toma, vai, toma As assassinas, evoquei também o time Vai, toma, vai, toma Vai, toma Vai, toma, só gostoso Atenção, que eu sou aberto Vai, toma Atenção